Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais a um Papo Saúde. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer a todos vocês, a todos os meus alunos virtuais, que eu trato com o máximo de carinho e atenção, respondendo a todos os comentários, estando sempre alerta para dar mais algumas dicas, para ajudar a orientar. Então, antes que eu me esqueça, meu grande carinho, meu grande abraço no coração de cada um de vocês. É por causa de vocês que eu tenho a honra de ter mais de um milhão de visualizações no meu canal, mais de 15 mil pessoas inscritas e a minha intenção é dobrar ainda mais, ajudar muito mais pessoas, que é essa a finalidade deste meu canal, ajudar vocês a conquistarem uma qualidade de vida ainda melhor. E hoje o nosso Papo Saúde, pessoal, é sobre a motivação. É um papo que eu acho muitíssimo importante desenvolver, porque não é raro, né? Ou seja, é comum eu receber comentários em meu canal, e até mesmo pessoas que se comunicam comigo no Facebook, no WhatsApp, dizendo que estão tristes porque receberam críticas de pessoas que passaram por ela e falaram que ela está gordinha, que para que está fazendo academia, por que está fazendo exercício, sendo que não está vendo resultado nenhum. E eu fico muito triste com isso. Fico muito triste por quê? Porque eu penso assim, se é para eu abrir a minha boca, eu quero abrir a minha boca para ajudar alguém, para dar uma palavra de entusiasmo, de conforto, de carinho, de atenção, de amor para essa pessoa. Para derrubar, eu quero que essa pessoa passe longe, porque jamais na minha vida eu penso em falar algo para derrubar uma pessoa. Mas, infelizmente, tem pessoas que são os sequestradores de sonhos, eles são os sugadores de energia. E essas pessoas a gente não deve dar ouvido. Não deve dar ouvido, pessoal, porque só cada um sabe o sofrimento, a trajetória difícil para alcançar aquele objetivo. Só Deus e só nós mesmos sabemos o quanto é difícil trilhar nosso caminho. Mas, se a gente não se apegar a palavras de incentivo, se a gente não se apegar a pessoas que nos querem realmente bem, se a gente não tiver fé e acreditar em nós mesmos, acreditar que existe um ser superior que está nos guiando, nos protegendo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que saber que a estrada, ela é estreita, ela é muito estreita, ela é difícil, mas ela também pode ser muito bem alcançada. E esses que alcançam o topo, que alcançam lá o outro lado, são pessoas vencedoras. E cada um tem a oportunidade de ser vencedor. Eu me considero uma pessoa vencedora e eu tenho certeza que vocês também têm o potencial para também se transformar em pessoas vencedoras. Não só na parte do emagrecimento, mas também no âmbito geral, no lado financeiro, no lado de relacionamento, familiar, seja lá onde for. Não tenho medo pessoal, não tenho medo pessoal, para que a gente possa mudar, a gente precisa transformar. É fácil chegar e apontar o dedo criticando os outros, é muito fácil. Só que transformar a nós mesmos é muito difícil, é doloroso às vezes. E, pessoal, sem esforço não há vitória. Sem luta a gente não consegue chegar na vitória, não existe vitória sem luta. Não existe. Tudo entregue de bandeja, isso não se chama vitória. Outra coisa, que eu costumo sempre falar, se um compositor de música, ele quer lançar uma música, não é com uma nota só que ele vai compor essa música. Não existe música com uma nota só. Tem que ter uma combinação de todas as notas musicais. E aí, compor todo o enredo dessa música. E assim é a nossa vida. Nós temos que buscar várias formas para atingirmos o nosso objetivo. Então, por exemplo, no caso do emagrecimento, é primeiramente colocar na cabeça e no nosso coração. Eu quero emagrecer. Eu posso emagrecer. Eu vou emagrecer. A partir de agora, eu vou buscar formas para emagrecer. Então, quando você começa a determinar, você começa a alcançar. Já é um passo a mais para você estar atingindo esse objetivo. E aí, você vai começar a buscar as formas. De que jeito? Por exemplo, no emagrecimento, fazer consulta e exames médicos. Para saber como é que está o meu corpo, como é que está funcionando por dentro. Feito isso, buscar outros profissionais. Na parte da academia, na educação física, nutricionista, se precisar de um fisioterapeuta, se precisar de um endócrino, se precisar de um psicólogo. Enfim, nós temos que pensar em todo um leque de ações. Porque não existe só chegar e dizer, olha, eu tenho aqui a fórmula mágica para fazer você emagrecer. Não caiam nessa não, pessoal. Existe um conjunto de ações para você atingir o seu objetivo. Não existe fórmula mágica. Milagre sim existe. Mas também o milagre, ele existe quando você busca. Não existe milagre sem buscar. Agora, a mágica, a mágica é uma ilusão. Se vocês chegam em algum canal, em algum tipo de dieta, dizendo que esta é uma dieta mágica, uma dieta milagrosa, não caiam nesse papo. Porque não existe nada tão rápido para ser tão eficiente. Nada muito rápido tem a sua eficiência. Sempre tem as suas falhas. Então, vamos buscar. Muitas pessoas estão acima do peso há muito tempo. Mais de um ano, dois, três, dez, vinte anos, e querem emagrecer em um mês. Vocês acham que o corpo vai ter condições de se adaptar a um emagrecimento tão rápido assim? Não vai. Pode até vir a emagrecer. Porém, vai ficar flácido, vai ficar com problemas de estria, vai comprometer a saúde. Será que vale a pena pagar esse preço? Não é melhor levar um ano? Não é melhor levar dois, três anos? Por que tem que ser o agora, o já? Vamos ter calma, vamos ter sabedoria. Caminhando na trilha certa, pode levar três, cinco, seis meses, quanto um ano, dois, três. Mas não importa. O que importa é você estar no caminho certo. Então, pessoal, tenham sempre em mente essa frase maravilhosa. Não tenham medo da mudança. Pois ela, a mudança, ela pode assustar, mas ela é a chave da porta que você tanto deseja entrar. Trapasse essa porta. Confie em você. Confie num ser superior que rege a sua vida. E eu tenho certeza que você, com fé, com confiança, com determinação, agindo de uma forma em que, não importa as circunstâncias, mas você vai atingir esse objetivo, eu tenho certeza de que você vai sair vitorioso. Que você vai conseguir conquistar o topo de, como muitas pessoas já conquistaram. Você não é diferente de ninguém, não. E mesmo diante de até alguns probleminhas de saúde que você tenha, vá firme, procure especialistas, procure alguém que possa te orientar. Eu recebo aqui na minha academia pessoas que já tiveram AVC, que sofreram um acidente, pessoas com problemas de diabetes muito alta, pessoas com problemas cardíacos sérios. E todas elas conseguem atingir uma saúde, um corpo legal. Mas por quê? Porque elas acreditaram. Elas acreditaram primeiramente em si mesmo. Elas confiaram que, através da busca, elas estão encontrando respostas ao tratamento dela. Então, não desista, não desista. Faça tudo que tiver dentro do seu alcance e da sua fé, que eu tenho certeza absoluta que a vitória, ela é garantida. E contem com o meu apoio, pessoal. Eu estou aqui para poder ajudar vocês em todos os sentidos. E se não tiver dentro do meu alcance, eu oriento outros profissionais. Eu oriento um nutricionista, um endócrino, um psicólogo a fazer mais exames médicos, enfim. Se o caso não tiver dentro do meu alcance, eu estimulo as pessoas a também buscarem outros recursos. E, acima de tudo, acreditar que existe um ser que ele pode estar sempre te dando, segurando a sua mão e te mostrando o caminho. E também acreditando que você tem todo o potencial para atingir as suas metas, os seus objetivos. Eu confio em você e é por isso que eu estou lançando este vídeo. Porque eu confio em você. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado ao máximo de pessoas possíveis. Eu quero que vocês comentem. Eu quero saber qual é esse feedback. E, enfim, eu estou aguardando o comentário. Dá um joinha no vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. E fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.